Música Tivemos o compromisso de priorizar dentro do nosso plano de obras a conclusão e a entrega da ponte para viabilizar essa ligação qualificada entre Campo Bom e Novo Hamburgo e estamos podendo visualizar, essa entrega foi feita em dezembro mas fiz questão de poder vir aqui acompanhar essa realidade que é a obra concluída e atuando e afetando positivamente a vida de quem mora nessa região, quem mora nos dois municípios Música